Música Meu nome é João Correia, eu sou jornalista e tenho desenvolvido um trabalho que relaciona viagem e literatura. Num determinado momento, por essa paixão com a literatura, eu começo a perceber que os livros podem ser um grande filtro para esse meu olhar, para essa descoberta das cidades. Então eu começo a ter nos escritores grandes cicerones para esse meu trabalho de entender o outro, de entender outras culturas. Uma das primeiras reflexões que a gente tem que fazer nessa relação entre viagem e fotografia é primeiro pensar o porquê nós viajamos. Nós somos inundados por destinos, por sugestões e destinos e dificilmente a gente pensa o porquê. E pensa que tipo de viajante a gente é. Essa questão de que tipo de viajante nós somos, ela vai nos desembocar na questão da fotografia diretamente, na medida que quando nós sabemos que tipo de viajante nós somos, a gente descobre que tipo de olhar nós vamos ter. Que tipo de olhar a gente precisa ter diante do mundo, o que eu estou buscando. Então, sabendo o porquê e sabendo o que eu busco nos lugares que eu visito, o meu olhar consegue ter um recorte mais criativo, consegue ter um recorte mais direto e consegue ser uma expressão do que a gente é. E eu acho que é isso que a gente busca quando a gente fotografa viagens. Queria aproveitar para convidá-los para a oficina fotografia de viagem, como, quando e porquê, que é uma reflexão não só sobre o viajar, sobre o porquê viajamos, sobre o porquê fotografamos, mas também envolve questões técnicas do como, como aprimorar o nosso olhar, momentos para que a fotografia e a viagem não sejam conflituosos, para que a gente possa ter esses dois prazeres de uma forma harmoniosa. E descobrir no olhar, no aprimoramento do olhar, uma forma de tornar as nossas viagens ainda mais interessantes, de conseguir olhar mais, de sair dessa cegueira digital, de fotografar tudo, de fotografar aleatoriamente, sem qualquer seleção. conseguimos aprimorar o olhar e assim aprimorar a nossa fotografia.